Pessoal, vamos apresentar agora a Campus Party Goiás, de 14 ao 18 de agosto, em Goiânia. Quem queira ganhar uma viagem para a Campus Party de Goiás, de graça, venha para o Parque Central, que vão participar de um sorteio para ganhar uma viagem com ingresso, com todo. Aí chegou o Tonico, que é o cara que ele... Francesco, cara, mais uma. Mais uma. Mais uma. Mas essa é especial, cara. Essa é especial. Essa, Adriano viu, foi testemunha. Eu chorei no pau, cara. Não me aguentei quando a gente voltou da pandemia, porque tem uma atmosfera tão boa quanto aqui em Brasília. É uma atmosfera diferente. É uma atmosfera, é Campus Party de verdade. E que gente em Goiás, hein? E que gente. E está cheio de gente aqui. A gente fez aqui umas... Olha lá, quem é de Goiás aqui? Olha lá. Olha a bandeira. Como eu estou vendo que aqui tem muita gente de Goiás, se ganha na viagem, não vamos dar um ingresso no campo de Goiás, tudo bem, mas vamos dar para que eles escolhem que campo parte do que nós fazemos em Brasília e eles possam ir. Se é de Goiás. Tá bom, tá bom. É justo. É justo, é justo, é justo, é justo, é justo, é justo. Bom. Mas ele vai ganhar o ingresso para de Goiás com o camping, né? Claro. Muito bem, muito bem. Você já falou as datas, Francesco? Falei para você, cara. Faça um chamado aí, um grito de lo seu. Quem quer ir para Campos, pare de Goiás em agosto desse ano. Nós vamos sortear a passagem aqui no palco principal. Vem para cá. Adriano, vem aqui para cima. Vem aqui, vem aqui nos acompanhar. Eu pego o microfone para o Adriano. Um aplauso para o Adriano Rocha Lima. Adriano Rocha. Secretário da Governação do Estado de Goiás. E é o cara que faz acontecer a Campos Party em Goiás. E nós vamos estar eternamente agradecidos. Por quê? A Campos Party não é... Aqui não se compra nem se vende nada. Então, não tem business, não tem negócio. Aqui se intercambia conhecimento e com gente jovem que não tem um tostão. Então, nós precisamos do apoio do governo de Goiás para poder realizar a Campos Party. E essa pessoa aqui, ela que nos dá todo esse apoio. Quero que mande um grande abraço a Callado, governador de Goiás, que sempre nos recebe com tanta gentileza e tanto carinho. E agradecer a ele e o apoio ao Campos Party. Boa tarde a todos. Todos aqui prontos para irem na Campos Party Goiás. 14 a 18 de agosto desse ano. Na realidade, aqui deveria ser Campos Party 4 plus 2. Porque tivemos também duas na época da pandemia, que foram uma virtual e outra híbrida. Então, na realidade, desde 2019, estamos realizando a Campos Party. E tenho certeza que a Campos Party desse ano, ela será algo bastante diferente. Algo inovador, trazendo um monte de novidades para vocês. E sendo ainda mais gratificante recebê-los lá na Campos Party Goiás, recebê-los em Goiânia, no Shopping Passeio das Águas. Será uma grande satisfação e vamos tentar proporcionar a melhor Campos Party que já fizemos. Cada ano, tentamos nos superar. E esse é o desafio, porque sempre fazemos uma Campos Party maravilhosa. E como vamos fazer melhor ainda no ano que vem? Tenho certeza que nesse ano faremos melhor ainda. E vamos ter uma novidade esse ano, que vamos fazer um mini fórum de regulamentação da inteligência artificial em Goiás. Exatamente. Conta um pouco para todo mundo, Adriano. O que é esse fórum de regulamentação da inteligência artificial que vai ter na Campos Party Goiás? Bom, todos sabem que a inteligência artificial, ela está por todos os lados, todos os segmentos e cada vez mais. E muitas pessoas com muito receio da inteligência artificial, porque ela pode, tanto como ela vem ajudando, mas se ela não for bem regulada, ela pode também trazer prejuízos, trazer problemas para as pessoas. Então, a tecnologia, todos sabem que ninguém consegue interromper avanço tecnológico. Todos que tentaram fazer isso, é uma tentativa e vão. Então, nós não temos que impedir a tecnologia de avançar. Temos que estimular que ela avance cada vez mais, mas avance de forma a respeitar as relações entre as pessoas, respeitar a sociedade, respeitar a ética. Ser uma inteligência artificial que efetivamente venha para contribuir com as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Porque, no final das contas, a tecnologia, ela não existe pela tecnologia. A tecnologia, ela existe para, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. E por que não usar a inteligência artificial para isso? Vamos usá-la, continuar usando, estimular. Goiás, nós temos hoje o centro mais desenvolvido de inteligência artificial, o CEIA, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial de toda a América Latina. Nós acabamos de formar, na sexta-feira, foi a formatura da primeira turma em toda a América Latina, de graduação na Universidade Federal de Goiás em inteligência artificial. É a única. É a única. Não só do Brasil, a gente pesquisou, na América Latina também não tem. Então, é uma grande satisfação isso. É um curso que, ele está entre os três cursos mais disputados da Universidade Federal de Goiás, mostrando o acerto de entrarmos nesse desenvolvimento, nesse estímulo à inteligência artificial. E, Francesco, o Adriano falou aqui do Fórum de Inteligência Artificial. Em poucas palavras, resume para as pessoas aqui a importância de um fórum. A gente já sediou o fórum, o marco civil da internet. Explica para eles a importância para toda a sociedade que isso pode gerar. Entre o 2007 e o 2013, na Campo Partido de São Paulo, a gente fez o fórum do marco civil, de regulamentação do marco civil na internet. O marco civil, para quem você não sabe, são os direitos civis. É dizer, ninguém pode entrar na sua casa sem a ordem de um juiz. Ninguém pode abrir a correspondência, nem pode gravar uma conversação telefônica se não tem a autorização de um juiz. E se discutia, em 2007 até 2013, quando chegou a economia digital, a internet e tudo o demais, quais eram os direitos civis que tinham que ser custodiados do cidadão. Que era a direção IP, que é como sua casa, o e-mail, que era a correspondência física, e as conversações telefônicas, que eram o WhatsApp ou os aplicativos que havia de comunicação telefônica. E se tinha que regular isso. Então, se discutiu, ninguém no mundo queria afrontar esse problema. Aqui se afrontou esse problema. E foi discutido durante todos esses anos com a sociedade civil, as comunidades de internet, de software livre e demais. E se chegou a... A regulamentação do marco civil na Brasil, que foi o primeiro país no mundo que regulamentou. Depois foi copiada por países da Europa, da Latinoamérica e demais. E a Campo Party teve um papel muito importante em todo esse processo. Agora chega o desafio da inteligência artificial, como falava Adriano. A inteligência artificial é uma coisa maravilhosa. Já existe há muitos anos. E vai vir para ajudar a vida de todos nós. Só que tem que ser regulamentada. Que é o que se pode fazer, que é o que não se pode fazer. Enfim. Para quem gera a inteligência artificial. Então, agora vamos abrir um foro de três anos, partindo de São Paulo, depois Goiás e depois todas as Campo Party que nós fazemos, são dez em Brasil, vamos ter esse foro de discussão com o Congresso, com o Poder Judiciário e com o Poder Executivo, com o governo. Governo federal e governos estaduais. para construir esse marco de regulamentação da IA, que vai ser o primeiro no mundo e que todos vão copiar como foi o marco civil. Então, essa é a novedade, digamos, que relativamente interessa a vocês, mas que é muito importante porque vai afetar a vida de todos vocês. Ok. E é muito importante que, na realização do fórum, cada um que se interesse pela inteligência artificial vá lá fazer a sua contribuição, mostrar o que é que vocês querem que estejam presentes nessa regulamentação. Porque é somente através de um debate amplo com todos os segmentos da sociedade que vamos conseguir chegar a algo que realmente regulamente a inteligência artificial para que ela possa ser o melhor possível para todos nós. É nesse debate que o Adriano está mencionando que vocês vão para lá para manifestar suas ideias que é gerado um memorando final sobre esse fórum. E depois, como o Francesco mencionou, ele é enviado para os três poderes, para o Legislativo, o Executivo, o Governamental e o Presidencial e o Judiciário, para que a partir dali seja feita toda essa regulamentação. Então, fica aqui o convite para todos participarem. a importância disso para o país. E, Adriano, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Campus Pari Goiás, 14 a 18 de agosto, Shopping Passeio das Águas. Fredson, mandar um abraço para o governador, para o Fredson, que está lá ansioso para a gente fazer essa grande edição em Goiás. Ok. Além disso, a gente tem o projeto, o programa Include, que aqui temos alguns dos protagonistas. Em Goiás, a gente fez 26 laboratórios nas favelas, nas vilas longe dos grandes centros urbanos e levamos a tecnologia digital para toda a garotada entre 10 e 18 anos para que sejam incluídos social e economicamente. Foi o maior programa de Include que fizemos no Brasil foi em Goiás. Nós hoje estamos presentes em 11 estados com uns 70 laboratórios. aqui estávamos com 15 laboratórios, acabou a primeira fase do programa, estamos abrindo a segunda aqui no DF e já temos confirmado alguns laboratórios que serão realizados no segundo semestre deste ano. A propósito disso, Include instaurou, junto com a Campus Party, um prêmio às pessoas que contribuíram à inclusão social de pessoas que não tendriam a possibilidade de ter acesso à tecnologia digital. E aqui vamos apremiar três pessoas de Goiás que fizeram um grande trabalho para Include em Goiás que não sei se você conhece mas vai conhecer hoje aqui. Vou chamar aqui a professora Jaqueline do IF de Goiânia se está aqui. professora Jaqueline Oi, vou chamar também a Cristiane Borges do IF de Luciana e vou chamar também a Sandeco que é ele é professor de inteligência artificial dentro de Los Includes porque nós em Los Includes o que fazemos é ensinar obviamente programação robótica eletrônica impressão 3D drone pero además ensinamos inteligência artificial agora nos novos laboratórios e Sandeco que é um quase mestre de inteligência artificial é o cara que forma a los monitores que después transferem ese conocimiento a la garotada da Campos Party Então parabéns obrigado por todo o que vocês fizeram nestes dois anos e meio Uma pequena palavra deles né Fleti já tem muito homem falando aqui deixa as mulheres falarem um pouco né Sandeco não porque se não fala pra caralho Bom boa tarde quem é meu aluno aí levanta a mão e grita Eu acho que é uma gratidão e a gente faz questão de trazer essa galera dá trabalho a gente cansa mas a gente ama Campos Party a gente está aqui é a sexta edição de Brasília e quem vai pra Goiás Então quero também chamar meus alunos aqui quem é que é lá de Lusínea Goiânia Formosa Nápoles Então agradecer né a oportunidade da gente estar aqui é tudo aluno tudo aluno nosso agradecer a oportunidade da gente estar aqui né e nos vemos em Goiás estamos muito felizes de ter a Campos Party novamente na nossa terra Obrigada Cadê meus alunos também aí ó Ah garota galera do Include aí o Include é assim é o grande legado da Campos né é o que fica pra um bom tempo assim a gente vai fazendo Include impactando os lugares impactando as pessoas então assim é uma paixão mesmo fazer Include quem faz Include todo dia que vocês aí a gente sabe como é que é é importante fazer Include tá bom Então nós quero ressaltar que os melhores resultados dos Include que nós temos em nossos estados foram conseguidos em Goiás e foi por mérito também de vocês e dos monitores que estão aqui aos quais agradeço muito porque a gente trabalha pra caramba a Cidiane Sanin que é a diretora do programa trabalha muito pra fazer acontecer o Include e pero depois depende de vocês então vocês são o que realmente fazem acontecer e eu agradeço de coração agora vamos a ver um vídeo do Include de Goiás se me podem passar Quando as portas do evento se fecham a tecnologia não vai embora Include fica aqui promovendo a inclusão digital econômica Francesco você que fala que eu falo tudo assim Francesco você chupou Gazelio acho que te trollaram Cid acho que te trollaram Sérgio depois fala com o Sérgio ele que está ali Mentre eles consertam isto de o vídeo do Include eu quero ressaltar Adriano que aqui nós temos caravanas do Ciefe de Goiás nós temos caravanas de Luciania de Uruazú Uruazú de Goiânia de Anápolis de Formosa de Trindade de Pitumbiária de Goiano de Catalã Cristalina Iporá Ceres e Rio Verde gente que vem de Goiânia para participar da Campos de Aqui porque eles tinham medo como tardamos por questões burocráticas anunciar a Campos de Goiás eles tinham medo que não tivesse Campos em Goiás e eles vinham todos aqui para não perder agora vai ter dobro dobro não Francesco eu posso eu sou testemunha as redes sociais da Campos Party a pergunta era uma só quando vai ser Goiás quando vai ser Goiás muito bem e Goiás não podia ficar sem ter a Campos Party esse ano então nós achamos uma data de 14 a 18 de agosto porque também agora vocês estão fazendo Campos todo mês antes era tinha uma duas três possibilidades agora encontramos agosto que também está disponível lá no Shopping então será uma satisfação enorme recebê-lo todos lá e tenho certeza como eu já falei aqui de novo será a melhor Campos Party de todos os anos que já fizemos em Goiás só não vai ser melhor que a do ano que vem exatamente também quero ressaltar que nós temos comunidades de Goiás presentes aqui na Campos Party de Brasília olha aí os Black Stars pero temos Metabox Meninas Cintistas Gym Box Sky Rocket também aqui agora estamos prontos com o vídeo de Incluz não um minuto vou chamar aqui a Kawani está aqui que é a nossa atriz está dando oficina porque a parte de Incluz de Campos Kids aqui é gerida por todos os monitores de Goiás que vieram aqui e eles estão ensinando aí a construir um robô a criança estão ensinando inteligência artificial enfim toda uma série de coisas aí no Campos Kids estamos primeiro primeiro o vídeo depois o sorteio falando em sorteio todo mundo aqui já pegou fichinha para o sorteio quem não pegou cadê o pessoal com as fichinhas olha só quem não pegou por favor vem aqui tem umas pessoas aqui levantando a mão principalmente desse lado aqui tira o pé daí Sandeko para de ser espaçoso vamos lembrar como aqui é toda Mafia Goiás que quem ganha se é de Goiás vai ganar uma viagem à escolha de qualquer Campos Party do Brasil nesse ano temos em Manaus temos em Recife temos em Tocantins temos em Piauí temos em São Paulo Árcia Grande Mato Grosso São Paulo como disse o Adriano nós estamos seguindo o sol aqui só indo para o lugar quente e também vamos sortear ingressos uma coisa que também eu queria ressaltar mentre concertamos o vídeo é que nós temos uma parceria com os institutos federais de todo o Brasil e nós damos ingressos de graça para os institutos federais para que participem em todas as campos de todo o Brasil então é uma grande operação para poder facilitar as caravanas que querem vir dos institutos federais que tenham aqui barracas ingressos e demais grátis para poder desfrutar da Campos Party chegou ou não chegou se não chegou nos deixamos para mais tarde um minuto mas um minuto faz 15 minutos faz um minuto como é que dizia teu pai como é que dizia teu pai para que 5 se 4 está bom toma 3 e traz 2 de troco foi? não bom sabe que vamos fazer uma coisa vamos sortear vamos sortear e depois passamos o vídeo aqui trazemos o garoto mas tem que ser um sorteio sério não pode ser aquele da Copa do Brasil que a bolinha fica no meio espera aí vamos aclarar que este primeiro sorteio é para a viagem para dar oportunidade a todos de poder ganar e depois vamos dar ingressos também para a Campos Party com camping ingresso com camping com camping e alimentação e alimentação caramba e alimentação no chão vamos lá nós vamos levar para a Campos Party Goiás carne carne feita à base de ar air meat é verdade estão criando carne à base de ar vamos ver o número aqui também temos gente deste outro lado vocês pegaram fichinha? tem gente com fichinha também vamos lá número fala os 3 últimos números só 1, 3, 5 1, 3, 5 quem tem? 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 dole uma 1, 3, 5 dole duas 1, 3, 5 dole duas e meio 1, 3, 5 dole duas e setenta e cinco jacaré que dorme vira bolsa vamos próximo número 0, 2, 8 0, 2, 8 0, 2, 8 ele? ele mesmo? olha só do include o monitor do include opa boa qual é teu nome? Diogo boa tarde boa tarde a todos Diogo de que parte de Goiás você é? Piranópolis 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 e aonde você quer ir em uma Campos Party no Brasil? Manaus Manaus boa Diogo deixa seus dados lá com a Cris vai ir ao encontro das águas lá em Manaus que maravilha boa e agora vamos a sortear com o camping ingresso com o camping que vai morir de fome e alimentação e alimentação 0, 5, 3 0, 5, 3 0, 5, 3 1 1 1 1 1 1 muito bem parabéns qual é teu nome? Carlos Eduardo de onde você? sou de Itapuranga estudo em séries de Goiás mas de fora de Goiás ok então se você vai ter camping e alimentação tá precisando comer tá muito magrinho mesmo vai lá que te vão tomar os dados vamos com o outro vamos com o outro 0 0 0 4 0 0 0 0 4 muito bem qual é teu nome? Lázaro de onde você? Campo Séris Campo Séris então se você vai ter barraca ingresso e alimentação alimentação não precisa de alimentação esse aqui é melhor ficar sem alimentação Francesco a gente faz bullying aqui no palco mesmo os próximos são sem alimentação porque ele vai comer todo pronto vamos com o outro vamos com o outro os vídeos estão prontos? vamos lá número 1 4 9 1 4 9 1 4 9 quem tem o 1 4 9 1 4 9 dole uma 1 4 9 dole duas 1 4 9 dole duas e meio uma mulher quase hein cuidado que camarão que dorme a onda vem e leva boa Tatiana qual é teu nome? Tatiana Tatiana, de onde é você? daqui de Brasília de Brasília bom, você vai ganhar uma barraca ingresso e alimentação com ingresso e alimentação na Campos Partia Goiás parabéns para tomar os dados aí cuidado isso 1 o último vamos o último Vixe é o número 1 quem é o número 1 001 001 olha só muito bem é o número 1 é ele qual é teu nome? Ana Luísa e onde você é? Luciana Goiás muito bem você ganhou ingresso com barraca e alimentação para Campos Partia Goiás parabéns muito bem muito bem uma vez que está pronto e se não está nenhum pronto por favor te vamos mandar a Ucrânia de aqui direto mas não temos nenhum vídeo vamos ver quanto tempo vai tardar porque temos 3 vídeos temos o Include temos o vídeo da Campos Partia Goiás e temos o vídeo do Estado de Goiás então mentre está baixando um que deu problema não pode projetar outros dois então estamos aqui parados porque esse é o campo da tecnologia aqui é onde tudo funciona maravilhoso mas tem 3 computadores 4 não consegue baixar não desde a inteligência artificial do sistema de sorteio vocês viram que é um software muito complicado entre os papelinhos para sortear vamos vamos sortear outro mientras sabe vídeo vamos 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 mais um na conta do Serginho vamos lá vem aqui este paga Serginho muito bem Serginho obrigado ok vai vamos lá número 1 3 4 1 3 4 quem tem o 1 3 4 1 3 4 ninguém tem aqui o 1 3 4 1 3 4 dole uma 1 3 4 dole duas apareceu ali 1 3 4 dole duas e meio 1 3 4 dole duas e 75 apareceu não era brincadeira trolei vocês próximo próximo é 1 é 1 3 também 1 3 7 1 3 7 parabéns qual é qual é teu nome Henrique Seres é 1 de você Seres pronto e agora temos o vídeo Marcio 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 eu adoraria mas o Serginho fugiu esse pago eu esse pago eu Serginho pago eu vou ler bem devagar pra dar tempo de baixar o vídeo bem devagarzinho slow motion número 0 5 7 0 5 7 de gama Minas Gerais Minas Gerais vai ir pra Goiás com certeza com certeza parabéns querido muito bem vê seu nome lá pra Cris Boa Boa Temos vídeo Tá em 70 o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo de Goiás é pesado aquele que você passou pra gente agora ele é pesado pra converter não tem um pronto aí que já possa ir passando enquanto o outro baixa um minuto agora é um minuto mesmo 60 um minuto um minuto vamos contar aqui você fica o pedido mais um mais um o computador acho que é com ele lá por conta da inteligência artificial e fica um minuto um minuto um minuto parem de pedir que não baixe o vídeo este paga Adriano este paga Adriano vai lá vamos mais um mais um vamos cobrar o operador de computador zero zero sete sete dois ae mais um de lá mais um parabéns veja seu número é esse qual é teu nome Arthur de onde é Arthur Séris Séris em peso aqui a caravana está garantida já parabéns parabéns oh se todos vocês vão lá e aquele vídeo de um minuto e aquele vídeo de um minuto se todos vocês vão lá e batem no operador lá no computador a gente dá pra todos um ingresso não é culpa eu vou decidir quem é a culpa a culpa não é dele a culpa é minha porque eu tinha no último momento os links para baixar os vídeos a ele eu tendria que haver passado ontem os links ele faz assim com a cabeça e passei no último momento e como são vídeos pesados na alta mas o Frantiesco e essa internet da Campus Par é boa ou não é para baixar os vídeos eu acho que não temos que mandar Sandeco com a inteligência artificial boa boa o problema da inteligência artificial não é o problema da inteligência artificial o problema são os estúpidos naturais que estão cheios que nos atrapalham na vida e tudo isso a inteligência artificial vai ajudar a gente a viver melhor a trabalhar melhor estudiar melhor então não temos que ter medo da inteligência artificial porque porque não vai ser uma máquina que te vai levar ao trabalho que te vai levar ao trabalho é outro cara que sabe gerir a inteligência artificial tem que aprender por isso Sandeco ensina 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 em nossos laboratórios a manejar a inteligência artificial foi um aplauso aqui um aplauso aqui o estado que dá certo